Este vídeo apresenta conteúdo delicado que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou perturbador. As falas que você ouvirá a seguir são reais, extraídas de processos que tramitam ou tramitaram na Justiça do Trabalho. Neste vídeo, elas foram interpretadas por servidores, estagiários e terceirizados do TRT-17 e retratam situações vivenciadas diariamente por muitas pessoas em seus locais de trabalho. Discriminação por orientação sexual Ah, você nem parece trans. Morro de medo de pegar gato por lebre. Olha, eu acho que você vai precisar mudar esse jeitinho, hein? Você sabe como as pessoas aqui são. Não pode ficar dando pinta por aí. Você tem que ser mais discreto para poder crescer na carreira. É só um toque. Seja mais discreto. Você está dando muita pinta. E o que fazer se você for vítima de assédio ou discriminação no ambiente de trabalho? Anote todos esses momentos em que essa situação aconteceu. Não fique sozinha com o assediador. E guarde todas as provas como e-mail, conversas de WhatsApp ou bilhetes recebidos. E principalmente, não se cale. Busque ajuda. Obrigado. 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 Obrigado.